Fiz fortuna tesouro Fiz fortuna tesouro Nesse ano de novo Nós já forgava pé Imagina de novo Comprando, contando Gerando ciflós Me renomearam como M nas canções Se uns dias a frente Avante com a mente Se não for ajuda não seja combatente Penetra se jogar Pro outro lado de lá Porque desse lado é só Os fiéis de fechar Cercando os pilantra Cercando a inveja Deus está no céu e nós luta aqui na terra E contra a maldade Estamos da felicidade Livre, leve e solto Pelas comunidades Fiz fortuna tesouro Nesse ano de novo Nós já forgava pé Imagina de novo Comprando, contando Gerando ciflós Me renomearam Como M nas canções Fiz fortuna tesouro Nesse ano de novo Nós já forgava pé Imagina de novo Comprando, contando Gerando ciflós Me renomearam Como M nas canções A magia do meu canto Com muita felicidade Me esquivo do equivocado E de toda maldade E de toda maldade Conquisto com muita garra E com simplicidade O monte bate no peito O monte bate no peito Mais cheio de croco de laje Mas esses ficam em choque Quando os bruxos invadem Melhor ser o medroso vivo Do que o morto com coragem Fiz fortuna tesouro Nesse ano de novo Nós já forgava pé Imagina de novo Comprando, contando Gerando ciflós Me renomearam Como M nas canções Fiz fortuna tesouro Nesse ano de novo Nós já forgava pé Imagina de novo Comprando, contando Gerando ciflós Me renomearam Como M nas canções